Quem está na plateia ali, sentadinho, é o Martinas Suzuki Jr., que escreveu com você. Isso. Tudo bem, Martinas? Tudo certo? Fala no microfone para a gente ouvir. Agora sim. Eu queria entender um pouquinho como é que foi o processo com o Jô de escrita do livro. É o que você está fazendo. Eu sentava com ele, pedia para ele contar as histórias e fizemos 147 sessões, algumas de três horas, duas horas, três horas. É um material imenso. Você imagina a dificuldade depois para selecionar o que entrava no livro e o que ficava de fora. É um trabalho dos mais difíceis, porque as histórias são impressionantes. Até que ele me deu uma luz. Ele falou, olha, vou te falar uma frase que o Milão Fernandes falou para mim. O que ninguém não viu, não sabe que existiu. Então, se não entrar no livro, ninguém vai ficar sabendo se teve ou se não teve. Ficou muita coisa de fora. Ficou muita coisa de fora. Daria tranquilamente um terceiro volume. Uau! Porque eu dirigi uma peça do Milor. A história é uma história. Aí ele foi ver o primeiro ensaio. Apesar dele ser muito meu amigo, o Milor Fernandes, sem dúvida, um dos gênios que nós tivemos. E, de repente, ele foi assistir o primeiro ensaio e eu tinha cortado uma série de coisas. E aí eu já preveni. Falei, Milor, eu tive que cortar algumas coisas que não cabiam. Porque ele falou, não se preocupe. Ninguém sente falta daquilo que não viu. É claro. E isso se dá também no fato, no livro. Ninguém sente falta daquilo que não leu, que não teve. Mas eu sentiria falta se eu não tivesse sido citado. Você está muito bem citado. Fui citado no livro, ficou honradíssimo. De verdade estar aqui. Mas é mais do que merecido. Fiquei muito, muito feliz. Eu li seu livro na Etiópia, você acredita? Eu fui fazer uma viagem. Aí, como eu sabia que a gente ia fazer uma entrevista, o livro não estava nem lançado. Eu pedi para o pessoal me mandar. Um PDF. Então eu fiquei eu lendo no celular, ali, no aviãozinho na Etiópia. O que você foi fazer na Etiópia? Eu não estou me perguntando até hoje, menino. Não, mentira. Fui conhecer um monte de coisa lá. Tem as igrejas monolíticas. Fui a passeio sozinho, para botar a cabeça no lugar, pensar. Tem as tribos antigas, aquelas mulheres botucudas que tem o lábio assim caído, sabe? Elas furam aqui, botam um negócio estranhíssimo. E aí fiquei lendo o livro, por isso que estava bem tão fresco na minha cabeça. E aí, para eu entender um pouquinho mais. E aí você ia tirando dele também umas informações, é isso? Eu pegava aquelas sessões, pedia para uma pessoa transformar, degravar, escrever, voltava para mim, organizava, punha uma ordem mais ou menos, porque é um fluxo de ideias. História puxa história, entra, faz caminhos que vão, começa a contar uma história, sai por um atalho, esquece, volta. Então, tinha que organizar o material, organizava, passava para o Jô, o Jô relia tudo. Isso está bom, isso não, vamos tirar isso, vamos colocar uma frase aqui, essa coisa de fazer esse trabalho de edição final. E assim ia sendo estruturado o livro. É uma coisa muito importante que eu acho que você, como humorista, sabe bem. E eu não, minha formação de jornalista, eu não conseguia, eu não tinha prática de fazer diálogos, por exemplo. E nem de fazer uma narrativa oral, que é muito própria de script, de roteiros, essa coisa toda. A minha imaginação para isso não é, não voa. Daí o Jô sempre, e essa parte eu aprendi muito, que era isso, vamos transformar essa história em diálogo, que ela vai ficar melhor. Vamos deixá-la mais oral, como se fosse uma narrativa oral. Então, por exemplo, tem muita repetição de palavras em alguns casos, que nós deixamos de propósito, porque quando você está falando, contando uma história, você repete as palavras, não tem essa edição de texto escrito que você vai tirando as repetições. E o Jô falava, não, deixa, porque dá ritmo, e é assim que é a fala oral. E como é que chegavam as conclusões, Jô? Porque, por exemplo, eu vi na sua primeira entrevista com o Bial, você falou, falando da entrevista que você deu dentro da banheira para ele, e você falou, ah, deu entrevista dentro da banheira, da piscina, e aí você também foi lá para a piscina, e nós dois estávamos lá, e o Bial falou, vou te mostrar. Aí botou a entrevista, ele não está nada dentro da piscina, está só você. Mas é outra entrevista. Não é aquela. Pedrinho, não é aquela, tem outra. Você disse, eu vou entrar aí na piscina. Eu falei, entra. Era no apartamento, no apartamento de cobertura, que vazava, claro, mas vazava tanto que quando eu vendi, eu fiz questão de botar no contrato, quero avisar, você vê, que a cobertura tem um vazamento que eu já tentei tirar e não consegui. O cara que comprou era construtor, ele riu na minha cara, eu construo o apartamento, isso para mim não é nada, pode botar aí. Tá bom, aí botei, ele assinou. Um ano e meio depois eu encontrei ele na rua, ele falou, sabe aquele vazamento? Não consegui tirar até agora. Não, porque a água, para você saber de onde ela vem, é um inferno. Ela busca. Mas eu fui matar no contrato. Desculpe interromper, mas tem uma coisa muito interessante, que são memórias. As memórias não são enciclopédia. Se você vai escrever uma enciclopédia, escreve uma enciclopédia onde você tem que checar todos os dados, todos os acontecimentos. A memória, a graça da memória é como você se lembra dos fatos. A memória é lúdica. Exatamente. Então, o Jô falou, quem confia na memória? No livro, logo depois desse episódio do Bial. Ele fala, eu. Quem confia na memória? Eu. Por isso, porque a graça está em como o Jô se lembra das coisas, e não exatamente como elas aconteceram, porque senão vira enciclopédia e não memória. É, essa é a graça, uma das graças, inclusive, do livro. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.